E aqui no país, a Câmara dos Deputados vai realizar uma sessão que visa principalmente prevenir choques elétricos em animais. Anualmente, são inúmeros os animais que acabam sendo vítimas de acidentes envolvendo eletricidade. Por conta disso, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados vai realizar essa audiência pública para discutir a responsabilidade das concessionárias de energia em casos de animais que sofrem choque elétrico. O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pelos deputados Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, e também o delegado Matheus Loyola, do União do Paraná. Um dos objetivos dessa reunião é colher subsídios para a votação do projeto de lei 564-23 do próprio Queiroz, que tramita na Comissão. A proposta institui a política de prevenção de acidentes elétricos com animais silvestres e também outras medidas, como envolver fios e estruturas de baixa, média e alta tensão dos portes de distribuição e transmissão de energia elétrica. Um dos objetivos da Câmara dos Deputados vai realizar essa audiência de acidentes elétricos com animais silvestres.